Fala galera! Tem uma novidade pra contar pra vocês Uma notícia bombástica Eu vou ter mais um filho Na verdade mais uma filha Essa semana a gente descobriu que minha esposa tá grávida E a gente foi fazer a primeira ecografia pra ver com quantas semanas A gente descobriu que ela já tá com quase 4 meses Já deu até pra ver o sexo É mole? É! Pra quem não sabe eu já tenho dois filhos O Felipe que é o mais velho A Lara E agora vai ser a do meio E a nossa próxima menininha aí Que acho que vai se chamar a Manuela Agora depois dessa eu vou fazer cirurgia Vou fazer uma vasectomia Na verdade já era pra eu ter feito Eu fui no médico e tal Aí ele me deu um papel lá pra eu assinar Dizendo que eu concordava com a cirurgia E com as consequências Aí cara, eu olhei aquele papel e falei Não meu, não é a hora de eu assinar esse negócio aqui ainda Não é o momento E larguei de lado Não assinei, não voltei mais lá Agora eu assino Agora eu já chego lá Onde é que eu assino? Me dá esse papel aí com você Não dá pra brincar não Mas eu tô super feliz Nossa Eu adoro criança Desde adolescente Criançada sempre gostava muito de mim Onde eu ia a molecada ficava atrás de mim E o maior presente que eu já ganhei na minha vida Foi ser pai Eu sempre quis ter filho Eu sempre Sempre falei Eu quero ter filho Eu quero ter filho Eu quero ter filho E olha galera É muito bom É muito bom Nossa É bom demais É trabalhoso Isso é É verdade Dá trabalho Mas é muito bom Nossa Eu assisti o parto dos meus dois filhos E eu vou falar pra vocês Galera Não tem sensação mais louca Nesse mundo Do que você ver um filho teu nascendo Eu tô falando bem sério Não tem Não tem Nada Que eu vivi na minha vida Até hoje Se compara a sensação De você ver o teu filho Pela primeira vez Cara É muito louco É muito louco Eu não sei nem explicar É tanta coisa Junto Que só passando por isso mesmo Só quem passou por isso sabe Que é uma coisa É muito engraçada A mãe Ela começa a se sentir mãe A partir do momento Que ela tá grávida O bebê tá na barriga dela Ela já se sente mãe Ela tá com o bebê dentro dela Ela sente o bebê E o pai não Por mais que você veja A barriga crescendo Que você saiba Que tem um filho teu lá dentro Parece que você não se sente pai ainda Pelo menos isso foi o que eu senti Nas duas gravidez Eu só fui me sentir pai mesmo Quando eu vi eles nascendo Aí cara Aí veio tudo de uma vez Os meus pais Eles são separados Eu fui nos dois casamentos Da minha mãe Casamento da minha mãe Com meu pai Eu tinha alguns meses E no segundo casamento Da minha mãe Eu acho que eu tinha 12 anos Vou fazer uma cagada aqui É ruim pra criança Crescer longe do pai E isso é muito ruim É ruim mesmo Mas hoje eu vejo Que muito pior É um pai ficar longe do filho Eu não tô dizendo que Não é ruim pra um filho Ficar longe do pai É extremamente ruim É muito ruim mesmo Mas hoje eu vejo Que pro pai Perder Esses momentos Com o seu filho É tão ruim quanto Quanto que a gente cresce Meu, com o filho Quanto que a gente aprende E como a gente se realiza Quando a gente tem um filho E não precisa ficar com medo não Achando que tua vida vai acabar Que Você vai perder tua liberdade Não se preocupa com isso não Que não é nada disso Uou Corredor Vamos passar pela ponte estalhada Essa ponte fica pertinho Do meu trabalho Não curti muito não Mas Pô, legal Legalzinha A de São Paulo é mais legal A de Manaus é mais legal Galera, eu tô chegando no meu trabalho Hoje eu vim por um caminho diferente Queria passar na ponte ali Pra mostrar pra vocês E queria contar a novidade aí Da gravidez da minha esposa Queria compartilhar isso aí com vocês É isso aí galera Um abração pra vocês Fiquem com Deus Se cuidem Fui Fui